É muito forte, é muito forte É muito forte, Deus está cortando o laço de morte É muito forte, é muito forte Deus está cortando o laço de morte Cada pisada que dubla neste lugar Cada pisada que tu dá nesse lugar Cada pisada que tu dá nesse lugar Olha aí, meu Senhor, meu Deus Cada pisada que tu dá nesse lugar Cada pisada que tu dá Eu tô sentindo a presença de Deus nesse lugar Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma tumbada sem ideia Mas deixa Deus te tomar é muito forte Mas deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma tumbada sem ideia Deixa Deus te tomar nesse mistério Compartilha essa live, deixa Deus usar Eu tô sentindo a presença de Jeová Vou compartilhar essa live, deixa Deus usar A batalha tá travada dentro do teu ar A batalha tá travada dentro do teu ar A batalha tá travada, deixa Deus usar Mas deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma tumbada sem ideia Mas deixa Deus te tomar nesse mistério É a live PT postal Voltou, a live PT postal Voltou, a live PT postal Voltou, tudo isso para a glória do nosso Senhor A live PT postal Voltou, a live PT postal É a live PT postal É a live PT postal Dos flores de fogo Igreja do Senhor Recebe o renovo É a live PT postal Dos flores de fogo Olha aí, ó É a live PT postal Dos flores de fogo A live PT postal Dos flores de fogo O povo já tá ligado O povo já tá ligado aqui, terra O povo olha A live PT postal Dos flores de fogo Aumenta aí, cara Dos flores de fogo Isso Aumenta esse cavaco aí, Zé Ô, Luizaria, deixa Deus se usar Na live dos flores de fogo Aqui nesse lugar Eu tô sentindo aqui A presença de Jeová A batalha tá travada Dentro do teu lar Compartilha essa live Deixa Deus se usar Isso é corinho de fogo Eu vou deixar Deus se usar Na improvisação Aqui nesse lugar A batalha tá travada Dentro do teu lar Batalha tá travada Dentro do teu lar Batalha travada Dentro do teu lar Eu tô sentindo a presença De Jeová A batalha tá travada Dentro do teu lar Batalha tá travada Dentro do teu lar Compartilha essa live Compartilha essa live Deixa Deus te usar agora Compartilha essa live Deixa ele te usar Quem pode compartilha essa live Quem pode compartilha essa live Compartilha agora A batalha tá travada Dentro do teu lar 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 Compartilha essa live agora Compartilha essa live agora Em nome do Senhor Jesus, receba a tua vitória Isso Compartilha essa live agora, meu irmão Deixa ele te usar Compartilha essa live agora, meu irmão Meu Deus, vai te exaltar Compartilha essa live, meu irmão Que o negócio aqui tá muito forte Meu Deus, tá cortando o laço de morte Compartilha essa live, meu irmão Que o negócio é sério Meu Deus, está cortando o laço de adultério Compartilha essa live, meu irmão Agora que o negócio aqui tá forte Estou sentindo, Isaias, que tá fluindo Estou sentindo, meu irmão, que tá fluindo Essa garrafa de cachaça tá explodindo Olha aí, eu vou entrar Eu vou entrar nos bancos agora Eu vou deixar ele cruzar Olha, meu vai quebrar o aguita Eu vou entrar nos bancos agora Eu vou entrar nos bancos agora Eu deixei ele cruzar Deus tá entregando Tiago, escuta o que eu vou lhe dizer Nessa live, meu irmão Meu Deus, é com você Deus tá me dando os nomes aqui Eu vou entregar Ô, Jesus Isso é corinho de fogo na terra Eu vou na improvisação É o filho, é o filho, é o filho É o filho do fogo do fogo do fogo do fogo do fogo É o filho do fogo do fogo do fogo Ai, ai, ai Quero você aqui comigo na próxima live Oi, Lito Segunda-feira A chapa vai esquentar Eu profetizo nessa live aqui nesse lugar O filho do fogo vai tá com a gente na segunda Não quero nem saber que ele vai arrumar É forte isso aí Giovanni Brasa-Viva, Isaías do Cavaco E o Elton Júnior, filho do fogo Vai ser muito forte Vou trazer o varão do pandeiro Vou trazer o varão do triângulo Vai ficar forte na nossa vida Vai ficar sério Deus revelou uma cumba dentro do cemitério Agora o negócio vai ficar sério Deus revelou uma cumba dentro do cemitério Olha, jogaram pipoca dentro do Aguidá Desenterraram de tudo pra te matar Pegaram o osso e mão pra tu parar Mas nessa live Deus vai desmanchar Vai desmanchar, vai desmanchar Olha aí, ó Vai desmanchar Eu profetizo Olha, Jesus vai desmanchar Vai desmanchar Eu profetizo nessa live que Jesus vai desmanchar Vai desmanchar Vai desmanchar Ou compartilha essa live Deixa Deus te usar Olha aí, eu vou entregar Travou-se, travou-se uma guerra na terra e no céu O demônio guerreiro contra Emmanuel A batalha é travada, mas vai destravar Quando eu faço uma live e começo a marchar Travou-se uma guerra na terra e no céu O demônio guerreiro contra Emmanuel A batalha é travada, mas vai destravar Quando eu faço uma live e começo a marchar Bora marchar Bora marchar Mas olha Eu vou marchar Eu vou marchar no poder Isso Compartilha aí Vamos chegar a seis Mas deixa Deus De tomar nesse bicho O filho do fogo voltou O filho do fogo voltou, meu irmão É o filho do fogo É o filho do fogo É o filho do fogo É o filho É o filho É o filho É o filho do fogo Isso é corinho de fogo Isso é corinho de fogo Tem uma música que eu fiz participação no CD do meu amigo Hélito Muito forte Eu, pastor Hélito e André da Carruagem Pensei que era guia, mas a guia arrebentou Pensei que era bela, mas a vela apagou Pensei que era o santo, mas o santo se quebrou Em todas investidas o Senhor já te livrou Pensei que era guia, a guia arrebentou Pensei que era bela, mas a vela apagou Pensei que era o santo, mas o santo se quebrou Em todas investidas o Senhor já te livrou Pegue a espada, pegue o escudo Ele te convida para guerrear Agora pegue a espada, pegue o escudo Ai, 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 ai Ai, 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 quem tá ligado Compartilha essa live agora E meu irmão receba aquela vitória Compartilha essa live, meu irmão, que o negócio aqui tá muito forte Compartilha essa live, meu irmão, que o negócio aqui tá muito forte Meu Deus tá cortando o laço de morte Compartilha essa live, meu irmão, que o negócio aqui tá muito sério Deus tá cortando nessa live o laço de adotério Compartilha essa live, meu irmão, que o negócio aqui tá muito forte Eu estou sentindo, eu estou sentindo Que a garrafa de cachaça está explodindo Eu estou sentindo, eu estou sentindo Você que está em casa, deixa Deus te usar Sinta a presença do Senhor Jeová Você está todo arrepiado, está sentindo a glória Em nome do Senhor receba a tua vitória Em nome do Senhor receba a tua vitória Nessa live, meu irmão, aqui e agora Você que está em casa sentado aí nesse sofá Eu profetizo nessa live, Deus vai te exaltar Você que está na tua casa, barriga a tua casa Você que está aí, passando pano na casa Você que está ligando esse imóvel aí agora Irmã, receba a tua vitória Eu estou sentindo, Deus, eu estou sentindo Mas a vitória está chegando Eu vou marchar aqui, já é isso E de me convidar a promenar Olha aí, olha aí A batalha está travada dentro do teu A batalha está travada Eita, está travada Olha, está travada Eu profetizo nessa rua Oh, vou nessa casa Agora Minha vitória Acabou de chegar A tua vitória Agora acabou de Eu sinto Eu na casa Deixa ele usar Eu estou sentindo Eu estou sentindo E a garrafa de cachaça E a garrafa de cachaça Está explodindo Olha aí, olha É um pouco metê-costal Vamos compartilhar a live agora Está travada A batalha está travada dentro do teu lar A batalha está travada dentro do teu lar 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 A batalha está travada dentro do teu lar Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha A batalha vai começar A batalha vai começar A batalha vai começar Nessa terra de conquista Mais valente do teu gosto que está A batalha vai começar Dessa terra de conquista E o mais valente do teu gosto que está Anjo e mestre para dizer O varão que passei ao tempo de você Com espada no rumo Cai o portador pela Santa Fe de oração Se prepara e ferido em novo E o anjo já veio a resposta na mão Tá dizendo aqui nessa live E a batalha já vai começar A batalha vai começar E 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 a batalha vai começar Segunda e sexta-feira Live PT encostados correndo de fogo Eu já quero te convidar Nessa segunda-feira A partir das 3 horas da tarde Giovani Braza Viva Isair do Cavaco E pastor Wellington Júnior Filho do Fogo Vai ser muito forte o que Deus vai fazer Segunda-feira, meu irmão A tampa da chaleira vai voar Eu não estou muito preocupado Com quantas pessoas estão entrando agora não Porque a gente está voltando com as lives agora E já chegamos aqui Duas mil pessoas com a gente aí nas eias E por semana Mais de meio milhão de visualizações Nas nossas lives Por semana Mais de meio milhão de visualizações É muito forte, irmão Então que Deus abençoe vocês Não estou muito preocupado Com quem vai entrar agora Ou vai ter ao vivo não Porque o povo mais vê a minha live Depois que ela termina Do que agora Mas já tem pessoa aqui comigo Minha amada amiga A pastora Vanessa Duvel Tamo junto Nossa amiga cantora Alessandra Maurício Tá aqui comigo também Forte Brasil Francisca, Deus abençoe O povo tá chegando O povo tá chegando E a live tá bombando E o diabo envergonhado Tá ficando O povo tá chegando Meu Deus vai te exaltar Eu vou na improvisação Com as mãos estendidas Eu vou profetizar E o coronavírus Coronavirus não vai me parar Eu vou pra casa do senhor Pra poder dar lugar Coronavirus não vai me parar Eu sou técnico de guerra Vamos acelerar Coronavirus não vai me parar Eu vou pra casa do senhor Pra poder dar lugar Coronavírus Coronavírus Não vai me parar Eu vou pra casa do centro Procurar o lugar Coronavírus não vai me parar Se a igreja se unir, orar E jejuar na terra Se perditar e pagar e poder Não importa se é batista O universal ou a cegéia Coronavírus não vai me parar Se a igreja se unir, orar E jejuar na terra Não importa se é batista O universal ou a cegéia Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do centro Procurar o lugar Coronavírus não vai me parar Coronavírus Não vai me parar Eu vou pra casa do centro Procurar o lugar Eita Coronavírus não vai me parar Eu sou daqui de guerra Vida do Cugê Coronavírus não vai me parar Eu vou pra casa do centro Procurar o lugar Olha Ninguém vai me parar O adorador Ninguém vai me parar O adorador Esse vírus não vai parar O adorador Esse vírus não vai fechar A igreja do Senhor Esse vírus não vai parar O adorador Esse vírus não vai parar A igreja do Senhor Não vai parar A igreja do Senhor Esse vírus não vai parar Esse adorador Esse vírus não vai parar Esse adorador Daqui a pouco eu vou subir Vou subir pesado Vou pegar fôlego aqui Nós vamos ver pra tudo Já tem um tempo Já começou a ver Que a gente já tá na live E eu vou subir com força Aita, tá, 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 tá A lá para a Astúria Eu tô sentindo dor na casa Eu deixei ele pisar Ele vai dormir Dar a cor, me dar a barra Calma, se eu vou Vou lhe dar Obrigado, Jesus Estamos com vida Estamos com vida Aita, tá, 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 tá Proteja meu pai A minha família Proteja meu pai A minha vida Proteja meu pai O meu familiar Esse coronavírus Não vai nos pegar Proteja papai Os meus irmãos Proteja papai O povo da congregação Proteja papai O povo da universal Olha Proteja papai O povo da universal Batista sem pé E a pecote está O Wesleyana Proteja os irmãos Em todo lugar Proteja Toda criatura Ei, deixa Deixa, deixa, deixa usar Pra cortar o açude Vou dar uma passinha Eu vou no passinha Eu vou no passinha Eu vou no passinha O abençoado E de América Vai, manda o passinha Ele falou Olha Pegue a espada Pegue o estudo Ele te convida Para guerrear Pegue a espada Pegue o estudo Pensei que era guia Mas a guia arrebentou Pensei que era vela E ela apagou Pensei que era o santo Mas o santo se quebrou Em todas investidas O senhor Pensei que era guia Pensei que era guia Mas a guia arrebentou Pensei que era vela Mas a vela apagou Pensei que era o santo Mas o santo se quebrou Pegue a espada Pegue o estudo Olha lá Olha lá Tem que te compartilhando Que tá recebendo a vitória agora Olha aí Olha o laço de morte Sendo cortado O laço de morte Agora meu irmão Ele tá sendo cortado O laço de morte Agora meu irmão Vem no cavaco Ele só me escava aqui E Deus vai te usar É o santo do cavaco Agora que Deus vai te usar Compartilha essa live Meu irmão Deixa o senhor te tocar Compartilha essa live Não chega assim Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Vamos chegar assim agora Pra poder explodir Profetizo nessa live O fogo vai cair Vamos chegar assim agora Deus vai te usar Vai compartilhar Vai compartilhar Compartilha essa live Compartilha essa Ó Eita É muito forte É muito forte Deus tá cortando O laço de morte É muito forte É muito forte Deus tá cortando o laço Eita Troca o cabo Ô Glória Compartilha essa live aí Meu irmão Você quer levar o cantor Giovanni Brasaliva Na sua igreja Nosso WhatsApp Já tá aí na descrição Dessa live Amém Entre em contato conosco Você que não pode agendar Na oferta A gente manda um CD Pra qualquer lugar do Brasil É forte demais Ô Glória A quarentena vai acabar Meu Deus vai te exaltar E o diabo envergonhado Vai ficar Esse coronavírus Vai cair por terra Porque aqui no Brasil Tem um varão de guerra Ele não dormita Não, não Ele é o guarda De Israel Ele é o nosso Deus O grande Emmanuel Eu tô falando aqui Do Deus do céu Ele não dorme Não toscaneja, não Ô Ele é o guarda De Israel A nossa solução Ele é o guarda De Israel Ele é o guarda De Israel Eu profetizo Nessa live Ele é o Deus Do céu Ele é o guarda De Israel Eu tô partindo Né Cada hora Compartilha essa live Compartilha essa live Compartilha essa live Deixa Deus usar A vitória tá chegando No tempo duro Deixa, deixa Davi bailar É melhor Davi bailar Do que a tudo terá Deixa Davi bailar Deixa Davi bailar Eu tô sentindo a presença De Deus aqui Deixa Davi bailar Deixa Davi bailar Ele é melhor Davi bailar É a tudo terá Deixa Davi bailar Deixa Davi bailar Olha Mikau Eu não fingir Não quis saber de nada Não quis saber de nada Vou lá pra janela Pra ficar prostrada E no seu coração Mikau desprezou Quando Davi bailava Na presença do Senhor Sai da janela Eu vou lhe falar É melhor Davi bailar É melhor Davi bailar É a tudo terá É a tudo terá Alá pra combinar Essa terra é Jeová É a tudo terá Alô Brasília Você vai ter que contemplar Quem manda nessa terra É Jeová Júlio César Escuta o que eu vou lhe falar A vitória tá chegando Deus vai te exaltar Filha do rei Escuta o que eu vou lhe falar Clayson Lopes Escuta o que eu vou lhe dizer Luciana Machado Deus é com você Eu profetizo nessa live Deus vai te exaltar Olha aí Bruno Pereira Alô Bruno Pereira De Belém do Pará Eu profetizo nessa live Deus vai te exaltar Neto Escuta o que eu vou lhe dizer Milton Júnior Deixa Deus te usar Eu tô sentindo a presença de Jeová Charles Campo dos Goitacazes Ludmila Cerveto Deus vai te exaltar Alô Vanda Mateus Paulino agora Em nome do Senhor Receba A vitória Alcione Deus vai te exaltar Francisca Gabriel Vagner Machado Jean Alves Naércio Nascimento Gerson Siqueira Caruso Tarpeiro Jonathan Alô Vitor Chimenez Deus vai te exaltar Alô Jean Alves De São Paulo Deus vai te exaltar Eu profetizo nessa live Pastor Bira Martinha Santos Deus vai te usar Eu profetizo Leonardo Leonardo Deus vai te exaltar Olha aí Terra É forte Olha aí É forte Glace Souza Leandro Deus vai te pegar Missionária Regiane Deus vai te usar Mateus Paulino Deus é com você Eu profetizo Eu profetizo nessa live Meu irmão Você vai ver Neto Manheiros Eita né Ó A batalha é travada 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 Juraci Ela tá Batalha é travada Juraci Mariela é travada 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 Alessandro Dubrado Forte Deus tá cortando O laço de morte Alô Rua Freita Escuta o que eu vou te dizer Adriano Conto Meu Deus É com você Beijo Pequeno Alexandre Ramos Escuta o que eu vou lhe falar Alessandro Dubrado Meu Deus vai te exaltar Roberta Cristina Deus vai te exaltar Martinha Santos Meu Deus vai te usar Vanta Maria Deus vai te exaltar Johnny Lima A vitória Vai chegar Gerson Siqueira Deus é com você Obreiro Cantor Deixa Deus Chega O ver Eu tô sentindo a presença Missionária Rosângela Juan Freitas Aposto Mário Alves Oh Meu Deus Vai te exaltar Lorrando Costa Escuta o que eu vou lhe dizer Meu Deus É com você Compartilha a live Agora Compartilha essa live aí Compartilha essa live agora Vamos lá Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado Foi revelado A batalha tá acabada dentro do meu lar A batalha tá acabada dentro do meu lar Isso Vamos subir Vamos subir essa live Vai Deus vai te dar vitória dentro do meu lar A tua família hoje ela vai ter que dancapar Isso Olha aí A batalha é travada na terra Na terra dentro do meu lar A batalha é travada na terra Na terra dentro do meu lar Isso Ai 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 A igreja ligada No trobo do pai A igreja ligada A live tá pegando o foco A igreja ligada Recebe o remoto Ai A igreja ligada O negócio aqui tá forte Deus tá cortando Hoje O laço de morte Ai Ai Ta Eu tô sentindo Eu vou deixar de or avisar Olha aí É forte Brasil O fogo de Deus, o fogo de Deus O fogo de Deus hoje vai queimar O fogo de Deus, vai subindo a live Nessa live Deus é com você Eu vou na improvisação, deixa Deus me mover Alexandre, Alexandre André Alexandre É muito forte Rosa Santos Olha aí, ó Ai, 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 ai Diário e Gabriel Eu prometi, irmão O fogo de Deus, o fogo de Deus Deixa eu continuar E eu certo Vou deixar Deus usar O fogo de Deus, o fogo de Deus Eu prometi, irmão O fogo de Deus, o fogo de Deus O fogo de Deus, o fogo de Deus Lendo, o fogo de Deus Espero que eu vou lhe falar Marluxi 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 Olha aí, ó A batalha tá acabada Vem com o dolar O fogo de Deus Agora Deus vai jogar Eu profetizo nessa live Nessa guerra O fogo de Deus, o fogo de Deus O fogo de Deus, o fogo de Deus Parou de Deus, o fogo de Deus O fogo de Deus, o fogo de Deus Desceu aí na sua casa Nessa terra Eu profetizo Eu profetizo Meu irmão Varão de guerra Ele desceu na tua casa Aqui na terra Eu profetizo O varão de guerra Já desceu na tua casa Meu irmão aqui na terra Eu profetizo O varão de guerra Eu profetizo O fogo de Deus Eu vou deixar ele mudar Na improvisação Aqui nesse lugar Eu sinto o Deus Aqui na casa Eu deixo ele me usar agora Compartilha a live Receba a tua vitória Compartilha essa live Agora com o nego Eita Compartilha Batalha travada Travada A batalha travada Tá travada Oi, a batalha tá travada 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 dentro do teu lar A batalha tá travada dentro do teu lar Todo mundo oculta agora Deus vai cair por terra Luana, Vitória, Léo Escuta o que eu vou dizer Nessa tarde Deus é com você Abelê Gomes, João Gabriel Eu profetizo em nome do Deus do céu Que a vitória acaba de chegar Eu profetizo nessa live aqui desse lugar Eu vou na improvisação, deixa Deus me usar Eu tô sentindo meu irmão que tá fluindo Eu tô sentindo que essa live tá fluindo E essa garrafa de cachaça tá explodindo Eu vou profetizar agora lá no centro Eu vou profetizar agora lá no centro de recuperação Eu vou lá no centro de recuperação Eu tô sentindo meu irmão que tá me ouvindo aqui agora Agora ó Cheirador de cocaína, mas Deus libertou Ele fumava maconha, mas Deus libertou Ele fumava crack, mas Deus libertou E agora ele é servo do nosso Senhor Cheirador de cocaína, mas Deus libertou Ele fumava maconha, mas Deus libertou Ele fumava maconha, mas Deus libertou Ele fumava crack, mas Deus libertou E agora ele é servo do nosso Senhor Oh mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova Seu filho vai sair das drogas Ele não atende, toma, deixa a palavra embora Oh mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova Hoje teu filho vai sair das drogas Enquanto você vai Vou procurar Meu filho vai pra boca para poder dar pra ficar Enquanto você vai Mas a mão de Deus Tá indo lá Eu profetizo isso em nome de Jeová A mão de Deus A mão de Deus Tá indo lá na Rocinha A mão de Deus Tá indo no Jacarezinho Olha aqui A mão de Deus Também foi no Faz Quem Quer Salgueiro São Gonçalo Também lá na Maré Diga aí aonde você quer Que a mão de Deus vai agora Diga aí Eu vou falar aqui agora O nome da sua cidade A mão de Deus Tá indo lá Eu profetizo isso em nome de Jeová A mão de Deus Tá indo lá Tá indo aonde? Vamos ver qual vai ser a primeira cidade A mão de Deus Tá indo lá A mão de Deus Ela tá indo lá Qual a cidade que a mão de Deus vai? Diz aí ó A mão de Deus Está indo em Torró A mão de Deus Tá indo lá Tá indo em Manaus A mão de Deus Tá indo lá Na Paraíba Ela tá indo lá E o bonito Campo Grande A mão de Deus Tá indo lá Santo Antônio A mão de Deus Também tá lá São Mateus São João de Mirite Queimados Tá lá Eu profetizo aqui E Campo Grande Paraíba João Pessoa Tá indo lá Petolina Pelambuco Deus Tá indo lá Campos do Gotacasa E Manaus Paraíba Tem fogo Tem fogo Tem fogo Carlos Sagas Minas Gerais Minas Gerais Alô Brasília A mão de Deus Tá lá Alô Paraíba A mão de Deus Tá lá Tá indo em Magé Tá indo em Macaé Em Piauí A mão de Deus A mão de Deus Tá indo lá No hospital Agora Olha aí ó É cima É cima É cima Salomão Tá indo lá Belfort Rocha O Ceará A mão de Deus Tá lá Rio de Janeiro Serra Espírito Santo O Belfort Rocha E Tororó E Tororó A mão de Deus Tá indo em Fortaleza São José Dos Pinhais Aí Terra É muito lugar Portugal A mão de Deus Tá indo lá Ima no hospital Araruama Também tá lá Centro do Rio A mão de Deus Tá lá ó A mão de Deus Tá indo lá No hospital Visitando os leitos Agora E o diabo Passa mal A mão de Deus Tá indo lá No hospital A mão de Deus Tá indo lá No leito do hospital E o diabo Agora Ele passa mal Esse demônio Da morte Vai cair por terra Porque lá já chegou O varão de guerra Tá indo no leito Do hospital Pra poder salvar Eu profetizo Nessa live Aqui nesse lugar Vai Senhor Visita Os hospitais E o diabo Nessa live E onde passa mal Vai visitar Vai visitando Vai visitando Vai visitando Vai visitando Batalha travada Na terra e no céu Batalha travada A mão de Deus A mão de Deus Tá indo no STF Meu sericórdia Acórdia Maravilha de Deus Quem pode dar glória Pra Deus aí Quem pode dar glória Pra Deus aí Essa é a live Pentecostal Dos corinhos de fogo Irmão Bem Essa é a live Pentecostal Dos corinhos de fogo Bem Segunda-feira Tem mais Três horas da tarde Giovanni Brasaviva Isaías do Cavaco Pastor Wellington Juno Filho do Fogo Vai ter pandeiro Triângulo Vai ser muito forte Deus vai fazer Aguarde Bem Você quer levar a gente Na sua igreja Meu WhatsApp Tá na descrição Dessa live Tá bom Lá em cima Tá meus dois WhatsApp Particular Você vai falar Diretamente comigo Tá Tá na live Aí na descrição Tá na descrição Dessa live Lá em cima Amém Ô glória Deus abençoe a sua vida Nós vamos ficar por aqui Amém A gente gosta de encerrar Lá em cima Porque nós temos a certeza De uma coisa Quem faz é Deus Quem projeta é Deus Amém Eu falei que essa live Vai alcançar milhares de pessoas Se você que quer rever Essa live Corre lá no YouTube Amém Giovanni Brasaviva Oficial Corre no YouTube Se inscreve Toda semana tem vídeo novo Muito forte Irmão Giovanni Brasaviva Oficial Lá no canal No YouTube E Isaías do Cavaquinho Lá no YouTube Corre lá Acessa lá Você que gosta de um bom cavaquinho Isaías Eu quero aprender um bom cavaquinho Stock Vai lá no YouTube Lá Isaías do Cavaquinho Instagram Giovanni Brasaviva Isaías do Cavaquinho também Corre lá E ó Você que é mamãe Você que é mamãe Olha pra mim Você que é mamãe A minha filha Giovanna Está com o canal De criança Abençoado Tá Você que Você que tem criança em casa Amém Minha filha Giovanna Tá com o canal Vem brincar com a Gi Anota aí já Vem brincar com a Gi Amém Corre lá Se inscreve lá Vem Deus abençoe você Muito vídeo lá Deus abençoe a sua vida A sua casa Deixa um abraço pro povo aí Isaías Abraço Povo de Deus Até a segunda Se inscreve no meu canal Lá Isaías do Cavaquinho E tamo junto Ô Glória Deus abençoe a sua vida Me chama no zap aí Eita Sede a defesa Tabernáculo da revelação Meu amigo Marcelo Deus abençoe vocês Tô ficando por aqui Segunda-feira tem mais Me chama no zap aí Vamos lá